Bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem. Gente, que linda. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O assunto hoje aqui é sobre intolerância e alergias alimentares. Reconhece alguma situação aí? São processos inflamatórios que a gente pode e deve identificar. Agora, como? Pra falar sobre este tema, sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista, pioneira, inclusive, referência nacional em intolerância e sensibilidade alimentar, Tatiane Flores. Ela traz pra gente aí uma forma diferenciada e interessante realmente da gente poder ter o reconhecimento dessa intolerância. E a gente fica feliz. Gente, como é sério isso, né? Teve uma época que eu pensei, gente, tá muito mimimi essa questão da intolerância. Não, ela tá realidade em muitas casas mesmo, né? Sim, sim. Obrigada, Vera, uma oportunidade de estar aqui falando sobre o tema tão relevante. Então, agradeço pela oportunidade. E é muito, muito, muito importante e se tornou muito comum, né? Porque a gente tem queixas diárias. Ah, às vezes eu tenho uma constipação mais severa, então o meu intestino não funciona todos os dias. Isso já interfere no meu humor, já interfere na minha pele, interfere no meu dia, às vezes naquela roupa que eu vou colocar. Nossa, hoje eu não consegui colocar aquela calça porque ela tá mais apertada, né? Isso incomoda nós mulheres. Então, queixas relacionadas a intestino, relacionadas a enxaqueca, né? Muitas pessoas estão sofrendo com enxaqueca diariamente. Queixas relacionadas a insônia, pele, dermatites. Então, são todos sinais que a gente consegue tratar com os testes de sensibilidade alimentar. Normalmente a gente lembra logo do glúten ou a questão da lactose, mas são dois de números, pelo jeito, né? Sim, e aí existe uma diferença, né? Nós temos hoje a alergia alimentar imediata, né? Que é uma alergia, por exemplo, eu tenho a intolerância celíaca, a intolerância ao glúten, ou a alergia a camarão, eu não posso comer determinado alimento. Pode me dar edema de glote, enxar a boca, enxar o olho e eu tenho que correr para o hospital. Essa é a alergia alimentar imediata que nós conseguimos identificar através dos exames de sangue em laboratório. O que eu trabalho hoje é a alergia alimentar tardia, né? Que aí são outros sinais. Então, não é só o glúten, não é só a lactose. Então, tem outros alimentos. Às vezes o teu corpo pode não tolerar e não digerir bem maçã, né? E é um alimento super saudável. E aí, com os testes de sensibilidade alimentar que eu faço hoje em consultório, nós conseguimos identificar isso. Gente, aquela dor de cabeça, aquele mal estar, às vezes o enjoo, os sintomas são inúmeros, realmente. Inúmeros. Até mesmo os relacionados ao emagrecimento, né? Muitas pessoas sofrem com aquele efeito sanfona, aquele engorda e emagrece, engorda e emagrece. E diz, nossa, mas eu não estou comendo errado. Eu como pouco, eu como saudável e mesmo assim eu não consigo evoluir ou eu emagreço. Daqui a pouquinho, quando eu vejo, eu já aumentei o peso, né? Tudo isso é inflamações. Inflamações que estão presentes no seu corpo. E quando a gente descobre o alimento que está te ocasionando essa inflamação, o efeito é um efeito dominóceo. Muito rápido você vem melhorando várias queixas que estavam presentes com você no seu dia. Esse teste, ele identifica as sensibilidades para 59 tipos de alimentos diferentes. Uma ferramenta que eu tenho em consultório, né? Como que é feito? Às vezes as pessoas acham, é difícil, né, Tati? É um furinho no dedo, como se fosse eu ferir a glicose. Eu coleto o material e depois eu inicio as análises e em 40 minutos está pronto. O que isso consegue me possibilitar? Que eu, como resultado em mãos, eu vou conseguir tratar a sua queixa, né? Então, seja relacionada a intestino, candidíase de repetição. Tenho recebido muitas mulheres com infecção de urina e candidíase de repetição. Então, eu identifico o alimento, excluo da rotina, mas aí é onde entra o poder do nutricionista. De fazer toda a parte de modulação intestinal, modulação fúngica. Às vezes é um alimento importante que eu não posso só excluir sem inserir outro no lugar. E aí eu faço toda essa montagem do plano alimentar para que a pessoa consiga, sim, colher os frutos positivos com o resultado do teste. Gente, a gente tem alergia a aipim e não sabe. E não sabe. A cor de flor, às vezes é um detalhe, mas um detalhe que quando... Laranja, limão, né? Existe também. Existe também. Alho. Alho, muito. Alho eu recebo bastante, pego bastante também. De pessoas com alergia a alho. Alho, muitos alimentos. E às vezes com o tempo, o que acontece? A gente vai deixando passar, ou seja, uma coceira, como você falou, uma dor de cabeça, toma um remédio de dor de cabeça, isso e aquilo, vai tratando de uma forma paliativa, mas tem uma hora que o organismo grita também, né? Sim, o que eu observei isso foi muito pós-Covid, né? O que aconteceu? O Covid, ele deixou vários prejuízos no nosso corpo e um dos órgãos que foi muito acometido pós-Covid foi intestino. E por isso que tem muitas pessoas com muitas sensibilidades alimentares pós-Covid. Tanto é que até uma pergunta que eu faço em consulta, né? Que primeiro o paciente passa por uma anamnese comigo. Ah, você teve Covid? Que a pessoa estátima, mas eu nunca senti isso, né? Às vezes eu tinha um desconforto, mas era mínimo e agora tá deixando a minha vida um inferno, né? Então, pós-Covid acentuou muito as intolerâncias alimentares. Então, meu povo, a gente tem técnicas de descobrir o tipo de alimento que traz esse problema, essa intoxicação ao organismo e, claro, eliminar. Eliminar. E é outra vida, né? Como eu falei, resolve muitos problemas, qualidade de vida, intestino. Intestino hoje é o nosso segundo cérebro, né? Então acaba resolvendo bastante coisas e acelerando o processo de emagrecimento também. Trai a dica, gente. Quem quiser seguir o Instagram, Tatiana? Meu Instagram é arrobanutritatiflores, né? Tem várias dicas ali na internet, várias dicas nas redes sociais e você pode conhecer também um pouquinho mais sobre o Food Detective. Tá aí, gente. Obrigada pela participação, obrigada pelas dicas e realmente é muito necessário. Esse final de semana eu tive a indicação. Eu também e o meu esposo tivemos a indicação. Vai fazer um exame em relação à intolerância porque deve ser isso e é verdade. É verdade. Cada um, os sintomas são diversos como a gente viu. Então, existem as possibilidades. Obrigada, Tati. Eu que agradeço. Prazer em recebê-la.